A equipa do Canelas 2010, tentativa de chegar com assertividade à baliza de... A equipa do Canelas 2010, tentativa de chegar à baliza de... A equipa do Canelas 2010, tentativa de chegar à baliza de... A equipa do Canelas 2010, tentativa de chegar à baliza de... A equipa do Canelas 2010, tentativa de chegar à baliza de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.